BBSE3, Banco do Brasil, Seguridade, fazia um bom tempo que não analisávamos esta ação e hoje vamos então apresentar a vocês quatro indicadores técnicos que mostram alguns sinais interessantes para investimentos em curto e médio prazo, que é a praia do Canal Milhão. E se essa é a sua primeira vez aqui no Canal Milhão, já aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Será que tem oportunidade no curto ou mesmo no médio prazo para BBSE3? Isso que vamos avaliar no vídeo, mas oportunidade mesmo é essa que eu vou passar para vocês agora, que é um convite para estar conosco na vigésima quarta turma do curso de análise técnica do Canal Milhão, turma 24, dia 21, 22 e 23 de setembro, terça, quarta e quinta-feira no período noturno, ao vivasso pelo Google Meet. Eu espero te encontrar e te conhecer nessa turma. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo abaixo do seu vídeo, caso tenha interesse em aprender um pouco mais sobre psicologia de mercado, psicologia das massas e indicadores técnicos. Galera, este curso está cada vez mais empolgante e de turma após turma temos atualizado o nosso material que está a 10, ok? E falando agora de BBSE3, as ações ordinárias de Banco do Brasil Seguridade, fecharam o pregão de sexta R$19,06 em seu viés de baixa, mas com novidades em termos de indicadores técnicos. Quer conferir? Fique até o final então e já aproveita, vai colocando nos comentários o que você tem achado das ações BBSE3 ou mesmo de Banco do Brasil Seguridade SA. Vamos na oportunidade então analisar BBSE3, Banco do Brasil Seguridade e Participações SA. Já estamos aqui no site investing.com com candles diários, pensando em montar operações de curto e médio prazo nas ações BBSE3. Amigos, tracei um canal secundário de baixa, então BBSE3 não está fugindo a regra das demais ações listadas no índice BOV que vem pra baixo desde o mês de maio, tá? No caso aqui, as ações BBSE3 começaram no canal de baixa, mais precisamente no mês de junho, tá? E desde então é topos e fundos descendentes, teoria de down para baixo, viés de baixa nesta ação. Então o que nos chama a atenção nela? Por enquanto, nada, tá? Em termos gráficos, nada. Só vai passar a nos chamar a atenção quando houver rompimento da LTB que manda no canal amarelo com um belo de um pivô de rompimento, um candle verde que se destaque, se destoe da LTB rompendo, ok? Aqui, por enquanto, nós temos um candle que é, na verdade, um doji formado no dia de ontem, 10 de setembro. Então é um candle de equilíbrio de preços. Por enquanto, não temos nenhum indício de que, de fato, as ações BBSE3 possam romper o canal de baixa. Mas aqui do lado dos indicadores, nós vemos um fato importante. A gente que trabalha com análise técnica tem que prestar atenção em tudo o que acontece no gráfico, nos seus mínimos detalhes. Então eu separei aqui dois momentos distintos e recentes. Entre os dias 11 de agosto, 25 de agosto e 10 de setembro. Vamos lá. O fato é que, entre essas datas, o preço caiu. Só que entre o dia 11 de agosto e o dia 25 de agosto, o OBV também caía. E agora, entre o dia 25 de agosto e o dia 10 de setembro, enquanto o preço continua despencando, o OBV começou a lateralizar. E isso pode indicar, sim, uma possibilidade de rompimento da LTB a qualquer momento. Aliás, nós estamos verificando este mesmo efeito em outras ações listadas no índice. Seria, de fato, a recuperação do próprio índice BOV e também das ações listadas? Bom, estamos verificando este efeito. Esta já é a segunda ação que analisamos e que estamos percebendo a lateralização de indicadores importantes que começam a indicar divergência de alta nestas ações. No caso aqui, BBS3, as ações de Banco do Brasil Seguridade e Participações. O que eu vou fazer nesse momento? Nada, absolutamente nada. Somente olhar mais de perto as ações BBS3 para que, no momento ideal, no rompimento da LTB, nós juntos avaliemos os indicadores técnicos para uma tomada de decisão mais robusta e mais segura. Com Stop Loss? Com certeza. Todas as operações do Canal Milhão são feitas com Stop Loss, que é a sua rede de proteção. Não se esqueça que o canal aqui é de baixa, enquanto não romper a LTB, enquanto os preços não saírem do canal de baixo. O viés é de baixa, ok? Então, estou apenas alertando vocês que poderá haver, num futuro próximo, uma oportunidade em BBS3. No momento, não tem oportunidade. Então, não é o caso de você saindo, comprando ações BBS3, porque não é a hora, tá? Não adote esse procedimento, jamais adote o procedimento de adivinhar fundos. Isso não existe na Bolsa de Valores. É o grande equívoco que muita gente que desconhece a Bolsa de Valores acaba utilizando esse artifício e o barato, na semana seguinte, no mês seguinte, fica muito mais barato e você começa a perceber que você está perdendo muito dinheiro, você já se descontrolou e não tem como recuperar. entenderam a história, então, da psicologia de mercado e psicologia das massas? Nós abordamos e nos aprofundamos bastante nessas teorias no curso de análise técnica do Canal Milhão, que já falamos pra vocês, hein? Outro detalhe aqui embaixo é o momentum, tá? O momentum de 10 períodos, que é um ótimo indicador para investimentos de curto prazo, não manda nenhum sinal. Aliás, desde junho não manda sinal nenhum. Em nenhum dia, se vocês forem perceber, desde o mês de julho, ele ultrapassou de baixo pra cima o limite da linha vermelha, que é a linha de start de compra. Então tem que ter atenção. Por outro lado, ele faz fundos ascendentes e isso me chama atenção, porque também se constitui sendo de divergência de alta, tá? Por isso que eu fiz questão de fazer uma análise técnica completa das ações BBS e E3 nesse início do mês de setembro, beleza? Outros detalhes? Claro que sim, a análise técnica do Canal Milhão, ela vai de forma mais completa possível. Se continuar o viés de baixa, no zig-zag de baixa, lembro vocês que 18 e 20, que é esta linha azul horizontal, diz respeito a um suporte muito importante, que fora suporte nos meses de junho, agosto e setembro de 2018. Então o preço de BBS e E3 está chegando num limite muito importante, que é um limite resistente aqui embaixo, que se chama suporte, tá? Geralmente as ações esperam alcançar um suporte para começarem a valorizar. Bom, aqui é o seguinte, galera, como não sabemos em que dia aparecerá o pivô de rompimento da LTB, não dá para calcular, então, o eventual lucro potencial de uma operação com as características que estamos apresentando. Mas o fato é que entre a linha rosa, R$20,20, e a linha verde, R$21,79, tem 7,9% no curto prazo, tá? Então, se demorar um pouco mais para aparecer o pivô de rompimento, então vai ser muito mais que 7,9% de lucro potencial. Claro que nos chama a atenção BBSE3, e é isso que justifica a nossa análise técnica neste início de mês de setembro. Será que dá operação de swing trade no mês de setembro? Tomara que sim, e tomara que seja marcada a semana que vem com, de fato, a recuperação do Ibovespa do índice IBOV, hein? Vamos para outros dois indicadores importantes, que é o IFR e o estocástico, tem muitos detalhes lá que eu quero compartilhar com vocês. Meus amigos, nós temos na tela do site investing.com, nas ações de Banco do Brasil, Seguridade SA, BBSE3, o IFR, o Índice de Força Relativa, e eu marquei aqui uma linha verde horizontal para falar o seguinte para vocês. Desde o dia 6 de julho, ele começou a mandar sinais de entrada que falharam, todos os sinais de entrada do IFR falharam, seja quando ele tocou a linha de 30 ou seja quando ele veio para a região de sobrevenda, saindo e mandando sinais de entrada. Ele falhou, inclusive, nas correções do canal secundário de baixa, tá? Então, tem que ter uma criticidade, uma certa criticidade para o uso do IFR. Na minha opinião, temos que utilizá-lo somente quando ele ultrapassar essas máximas todas aqui desde o mês de junho. Por exemplo, um drive de entrada, então, seria o rompimento da LTB em BBSE3 com o IFR ultrapassando de vez, tá? A linha verde de 44 que nós desenhamos no próprio indicador é um critério de entrada utilizando esse indicador, ok? Ou, se vocês preferirem, o negócio é pulá-lo, desconsiderá-lo em função da lateralidade que ele vem alcançando desde o mês de junho, não nos ajudando, então, nessas ocasiões de sinais de entrada falhos, tá? Tem que prestar atenção porque o IFR é um indicador ótimo para swing trade, mas em determinadas ações ou mesmo em determinados tempos gráficos ele simplesmente não funciona, que é o caso de BBSE3 nesse intervalo de tempo aqui que tem durado o canal secundário de baixa. Já pelo lado do estocástico que está na porção inferior do site investe em ponto com mesma coisa, tá? Ele tem dado sinais de entrada falhos, deu um, dois, está indo para o terceiro sinal, hein? Então, é outro indicador que a gente preferencialmente não utilizaria, pelo menos, como sinalizador de entrada, tá? O que fica dessa análise gráfica e técnica, então? Drive de entrada, na minha opinião, é pivô de rompimento, então, é uma entrada puramente gráfica, tá? E aí, observação do rompimento da linha horizontal de cor verde do IFR, porque o estocástico desta vez está pipoquento, eu diria para vocês, ele está lateralizando, mandando sinais que não nos ajudam no swing trade curto. Para analisar os indicadores técnicos, temos que ter critérios, na maior parte das vezes eles funcionam muito bem no swing trade, mas para BBSE3, na minha opinião, o drive de entrada, de fato, é o rompimento do canal de cor amarela e olho no OBV, que o OBV, quando ele começar a ir para cima, não se esqueçam que o OBV é derivado do V, que é o volume, e é o volume que vai sustentar a tendência de alta, o aumento de volume vai sustentar a tendência de alta de acordo com uma das principais teorias de Charles Down, o pai da análise técnica. Será que eu ajudei vocês, meus amigos? Espero que sim, tá? Se forem entrar entre um vídeo e outro, não se esqueçam jamais do Stop Loss, definam um Stop Loss saudável para vocês e boa sorte. E se inscrevam no canal se ficaram até agora, se tiverem curiosidade de saber mais sobre o curso de análise técnica do canal Milhão dos dias 21, 22 e 23 de setembro, ao vivasso pelo Google Meet, entre em contato conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Abraço, boa sorte a vocês, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.